E aí e pronto a partir de agora tá gravando uma boa tarde boa noite para quem é tarde quem que agora deve estar naquele período assim de transição né alguns já estão à noite outros já estão durante o dia e já tá à noite ou estão no finalzinho da tarde dependendo não sei se tem alguém de fora mas se tiver que às vezes tem gente da Europa dos Estados Unidos participando aí já era né fuso horário totalmente diferente mas vamos lá vamos começar a ideia é bem simples gente bem simples você vai falar nossa mas como ele fala que é simples um assunto tão complexo não bem simples eu só preciso conhecer três conceitos e eu preciso ter uma técnica se eu souber os três conceitos e usar a técnica você consegue vender o que você quiser é isso mesmo que você ouviu e não é vender no sentido de empurrar algo para pessoa é vender no sentido de eu nem quero vender mas é o outro que quer comprar ele e você vai criar isso nele a você vai ver que é uma resposta aquilo que a pessoa quer é no final que você dá no final da conversa no final da técnica a pessoa que comprou ele compra dizendo para você assim muito obrigado porque você trouxe algo que resolve os meus problemas então aquelas pessoas que detestam vender que não gostam de vender aí você eu me identifico muito com isso porque eu achava que vendedor era a pior raça que existia na face da terra aquele cara chato que fica mexendo saco que eu não quero comprar ele me empurra algo daquilo que eu não quero e na realidade vocês vão ver hoje se você usar essa técnica isso mudou minha vida tá mudou porque eu passei a não ser o cara chato eu passei na realidade ser o amigo daqueles os meus clientes são meus amigos que eles viram que eu estou eu não estou vendendo eu estou levando uma solução que ele já tá muito tempo querendo e aquilo veio para ajudar e para fazer com que o coração dele a vida dele seja melhor tá bom então eu vou abrir agora para se você tem alguma pergunta sobre o que a gente vai fazer e aí eu só vou explicar o novo procedimento aí eu abro para vocês me perguntarem como é que a gente vai fazer eu vou te apresentar três conceitos tá em cada conceito eu vou abrir para você para você comentar alguma coisa fazer uma pergunta logo depois eu vou te mostrar uma técnica simples com quatro passos você vai executar isso daqui lembrando dos conceitos e usando a técnica você vem de qualquer coisa qualquer coisa seja livros seja curso seja uma ideia a seja eu tô querendo vender uma ideia para o meu chefe se você entendeu que eu vou te passar agora você vai conseguir passar isso daí é isso foi criado baseado no processo de decisão a nossa mente ela toma decisões aí esse processo ele pode ele foi uma piada e aí a gente tem como reduzir esse é uma técnica mais simples existem técnicas mais apuradas que demora um pouco mais mas que você pega todo o processo aqui é o resumo do processo que se você executar você vai ser bem sucedido aí em vender uma ideia e vender um produto tá as pessoas vão gostar de estar com você e vão gostar de comprar algo que você tenha para elas porque elas vão ver que você não tá sendo chato você na realidade tá ajudando para que essa pessoa consiga avançar mais vamos lá então deixa eu ficar deixa eu colocar aqui então vamos lá tem alguma pergunta sobre o processo então eu três conceitos quatro passos cada um desses itens eu abro e a gente faz a pergunta e eu preciso que você eu preciso o Paulo se colocou para para que seja tipo a cobaia mas eu queria que você pensasse a partir de agora o seguinte eu quero vender para alguém e esse alguém você tem que imaginar essa pessoa tá a é um grupo de pessoas tá Marcos é um grupo de pessoas tá mas esse grupo de pessoas ela é representada por uma que nós poderíamos chamar de persona no passado a pessoa que a gente chamava de público-alvo é a idade dela onde ela mora cultura dela qual a diferença de público-alvo para persona quase a mesma coisa só se acrescentou algo porque quando a gente trabalhava marketing no passado o público-alvo a gente pegava aspectos de localidade cultura é religião sexo a a parte financeira e persona ela pega parte emocional o que essa pessoa gosta como são as emoções dela na realidade persona é público-alvo mais emoções tá bom tudo que envolve a área emocional essa diferença e se usa persona muito para quem trabalha com marketing digital tá mas quem que trabalha publicidade ou quem trabalha marketing hoje não pode deixar essa parte emocional de lado pode falar é público-alvo mas coloca lá as expressões das emoções desse sujeito tá bom tem alguma pergunta sobre o que nós vamos fazer agora tranquilo Marcos sou muito tímido não tem problema Marcos não gosta de vender não tem problema vai resolver você vai ver que você se solta tá então vamos lá então vamos começar eu fiz só umas anotações aqui para ficar até para quem quiser algumas palavras que vão ajudar eu sou muito visual então para mim se não tiver algo escrito algo que seja representado não entra na minha cabeça aí então eu acredito que as pessoas sejam assim também né e para ensinar eu preciso disso então três conceitos são básicos simples para qualquer coisa então vamos lá primeira coisa preço e valor quem já assistiu outros treinamentos eu já ensinei esses esses itens aí eu vou bater de novo neles o que que é preço o que que valor o preço é o que o cliente paga o valor é o que o cliente recebe eu dei um exemplo se eu não me engano a Rose tava em treinamento com a gente e eu dei um exemplo com ela eu não lembro se era uma banana ou se era uma uma água normal era água não foi então eu vendi eu vendei para Rose uma água uma água uma garrafinha de água você vai comprar aí um real dois reais três reais e aí eu virei para ela e fui vencer Rose você vai eu quero te vender essa água então uma garrafa de água e e essa garrafa de água eu quero vender por 50 mil reais e ou seja o valor pago o cliente paga o preço qual é o preço 50 mil é uma garrafa de água aí você vai falar Marcos uma garrafa de água 50 mil você é louco ninguém vai comprar isso a vamos ver se não compra eu não vou mexer no preço eu vou mexer no valor e você não compraria uma garrafa de água porque você não está dando valor para essa garrafa de água porque você comprar água barato agora se eu falar que essa garrafa de água se você colocar um pouco de água como tem aqui nessa caneca e eu bebo isso só esse golinho pequenininho mas esse golinho vai me dar cinco anos e eu não vou ter doença nenhuma e se eu tenho alguma doença ela será curada isso que você ouviu isso é verídico vamos dizer assim que a ciência a ciência comprovou que essa água se beber durante cinco anos você não tem doença nenhuma e se você tiver alguma doença ela cura sua doença e agora 50 mil ficou caro barato quem compraria agora eu não mexi no preço percebam eu não mexi em preço o preço continua o mesmo é 50 mil reais mas por que que agora você compre antes você falava marcos é louco porque eu não mexi no preço que eu mexi foi no valor dele antes o meu preço estava alto e a sua concepção de valor era baixo perceba eu não estou falando que o valor do produto era alto ou baixo a sua concepção era baixa agora eu fui lá e não alterei o preço mas eu alterei e muito o valor na sua cabeça o valor disparou então agora o preço ficou pequeno então perceba eu compro não por preço eu compro a relação entre preço e valor aí então que é caro que é barato não interessa preço não interessa a marcos interessa sim eu não tenho 50 mil agora se você soubesse que tem uma água que cura tudo você venderia seu carro sua casa se você tem um parente que tá doente tá com câncer um filho que tá doente você sabe que com 50 mil reais você curaria aquilo dali iria curar o seu filho você ia pegar empréstimo você ia vender você ia fazer o que fosse mas você ia conseguir 50 mil então preço não é a parte mais importante a parte mais importante no processo é você entender que preço e valor não é só valor é preço e valor em outras palavras eu compro aquilo que eu vejo que eu estou levando vantagem entender essa ideia da vantagem da palavra vantagem é que o que eu pago é muito menor aquilo que eu recebo então se eu estou pagando um preço pequeno estou recebendo um valor grande isso eu quero e eu vou ficar super satisfeito com quem trouxe isso para mim ficou claro isso perceba se você usar a técnica técnica se você estiver utilizando os conceitos aquela pessoa do outro lado seu cliente ele vai ficar muito satisfeito com você porque você está sendo uma gente que leva para ele valor que você levou para ele coisas que ele é na concepção dele ter é muito caro no sentido de é importante é caro é caro não no sentido de 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 preço mas de valor é importante para mim é caro para mim eu 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 quero isso a qualquer custo é eu quero isso pode ser um preço mais alto mas eu quero isso eu quero sentir isso eu quero vivenciar isso beleza então preço e valor alguma pergunta sobre esse conceito preço e valor ficou claro e não brigue por preço e não brigue por preço e você tem que brigar por valor se você brigar por preço vai entrar um e não brigue por preço e não brigue por preço e não brigue por preço e não tem valor o seu produto está sem valor por isso você briga por preço e ficou claro isso ficou claro isso eu preciso a partir de agora sempre valor eu preciso levantar valor eu preciso mostrar para ele que aquilo que está aqui que estou apresentando para ele resolve o problema dele que não é mais um curso não é mais uma sessão não é mais um profissional que vai vir trabalhar comigo não é mais uma uma terapia não é a resolução de um problema ele tem ali o valor beleza até aqui posso passar posso próximo conceito ótimo ótimo então vamos lá eu apresentar de novo aqui e então nós fechamos o primeiro conceito e agora nós vamos para o segundo conceito o segundo conceito o segundo conceito é o seguinte também já ensinei isso em alguns cursos que todos nós trabalhamos temos prazer e dor você toma uma decisão sempre para afastar a dor ou para se aproximar do prazer então vamos lá eu vou fazer uma viagem nessa viagem eu tomo a decisão pelos preços pelos locais nem sempre eu vou ficar no hotel mais barato mas é naquele que vai afastar a dor de mim ou vai trazer o prazer para na hora de comprar qualquer produto eu quero me afastar da dor então quando eu compro algo eu quero me afastar da dor ou eu compro porque eu me aproximo do meu prazer sempre eu vou para uma igreja porque eu quero me afastar da dor e chegar ao prazer eu vou comprar um carro porque aquele carro vai trazer mais conforto mais segurança então seja vou me afastar da dor e me aproximar do prazer quando eu compro um livro um processo um curso sempre na minha cabeça na cabeça do cliente ele está comprando para se afastar de uma dor então eu estou sentindo dor e eu não quero sentir mais eu quero me afastar dela ou eu quero me aproximar daquilo que me dá prazer esse conceito ficou claro tem alguém que tem dúvida sobre ele que aí eu pego e te dou um exemplo prático na sua vida tranquilo podemos ir para o terceiro conceito se vocês não puderem falar coloca no chat vamos então para o terceiro e último conceito autoridade então vamos lá autoridade para a pessoa comprar para a pessoa comprar ela precisa sentir que do outro lado aonde ele está comprando tem autoridade perceba eu não disse que você precisa ter autoridade essa é uma mentira que contaram para você ah quem não tem autoridade não vende mentira mentira ok isso é mentira ah porque senão só pessoas que estão há muito tempo no mercado venderiam se eu entro no mercado novo eu não tenho autoridade por exemplo você é um terapeuta um coach psicólogo vai começar agora e porque você está começando agora você tem você vai ganhar pouco não não necessariamente a minha filha se formou agora em dezembro e ela estava trabalhando como estagiária esse ano aí o ano passado eu falei com ela faça uma pós na área que você está atuando ela atua com autistas ela se especializou então quando ela foi ela começou a fazer já tem uns quatro o curso dela quase todo no primeiro ano ela já começou a procurar estágio e conseguiu e ela trabalhar trabalhou um ano e meio se não me engano de graça dentro de projetos trabalhando com autistas e foi desenvolvendo pegou para trabalhar com uma pessoa que tem autoridade foi desenvolvendo ou seja chegou no final do ano passado antes dela concluir a graduação eu fui lá e paguei para ela ela entrou em duas pós em duas pós porque antes de você terminar a graduação você já pode estar começando uma pós você só não pode receber o certificado da pós então quando falta dois meses porque tem um período você faz eles têm um período para te dar o certificado mas se você já estiver fazendo a pós você pode solicitar um certificado um documento deles eles falando olha ele já concluiu todo mostra lá você pega o histórico mostra que você já terminou tudo que só está esperando o prazo para receber o certificado e aí as pessoas estão do outro lado elas ficam numa boa com isso e você pode fazer foi o que ela fez hoje por exemplo já no início desse ano ela trabalha para duas clínicas pessoal formado antes dela ganha 30, 35 reais pela clínica ela ganha 50 ou seja ela conseguiu construir então ela está como profissional ganhando como profissional esse ano só que ela ganha mais do que as outras pessoas porque ela construiu baseado no outro uma autoridade agora a autoridade é dela então vamos lá como que funciona Marcos que loucura é essa exemplo Paulo vai entrar agora trabalhando na área de terapia trabalhando na área de de coach vendendo curso de coach terapia ele não tem autoridade ele nem terminou o curso nem falar que ele é formado ele pode então ele não tem autoridade e não tem mesmo e qual o problema nenhum então eu só preciso saber que na hora que eu vou vender na hora que eu vou entrar no processo de decisão na cabeça do cliente autoridade é importante o que que é autoridade é ele lá na mente dele ele pensa assim esse produto esse serviço resolve meu problema essa pessoa resolve meu problema então autoridade ela está baseada ou nenhuma pessoa ou em um conceito ou em uma prática então se eu Marcos vamos lá Paulo se eu vou vender alguma coisa vocês que estão aqui me conhecem muitos me acompanham sabem que eu eu tenho autoridade para vender coach terapia beleza mas por que não ah Marcos você já tem muita gente formada você tem um monte de livro você não precisa tem aquela beleza eu já construí então se eu vou vender eu vou vender baseado na minha autoridade tá mas o Paulo está entrando agora o Paulo não construiu o Paulo não tem livros lançados o Paulo não tem alunos o Paulo não tem formação ainda ou seja como que ele vende simples ele vai vender baseado em autoridade mas em qual autoridade na dele não que a dele ele não construiu ainda então ele vai construir na cabeça das pessoas vai usar autoridade da cabeça das pessoas exemplo se ele estiver conversando com uma pessoa e a pessoa vira para ele e falar bem assim não isso é verdade mesmo tanto que eu lembro de uma palestra uma live um treinamento com Augusto Cury o que que a pessoa acabou de falar que aquele assunto que o Paulo está falando o Augusto Cury é um uma autoridade para ele então se o Paulo usar palavras de Augusto Cury na hora de trazer o processo na cabeça dessa pessoa o tema que ele está trazendo tem autoridade autoridade não está no Paulo está nas pessoas que ele citou no sistema que ele citou no no conceito que ele citou na ferramenta que ele citou ficou claro isso gente tô conversando com a com a com a com a com a com a dita e aí ela fala que para ela tem ela nossa inteligência emocional transforma a vida da pessoa ah meu amigo na cabeça dela inteligência emocional técnicas de inteligência emocional transformam pessoas isso é um conceito isso é uma autoridade nela eu tenho que usar eu vou usar isso então eu não preciso pegar a autoridade minha se eu não tenho autoridade eu uso a autoridade do outro e esse outro é o que Marcos é uma pessoa é um conceito é uma ferramenta é algo que esteja na cabeça da pessoa e diz para essa pessoa isso resolve ficou claro gente então não adianta por exemplo se o Paulo está vendendo um processo ou um curso e a pessoa não me conhece ele o curso é meu o Paulo está vendendo um curso meu mas essa pessoa não me conhece então eu não sou autoridade para ela não adianta o Paulo ficar querendo empurrar o Marcos porque eu posso ser autoridade para ele não para ela ficou claro isso gente então na minha conversa eu vou olhar com a pessoa eu vou perguntar para a pessoa sobre aquele assunto e no que ela for me respondendo eu vou vendo aquilo que é autoridade para ela você já estudou você já ouviu falar de inteligência emocional não ah já ouviu falar sobre controle emocional ah já eu vi eu estou acompanhando um cara que fala sobre isso e ele fala nossa interessante então como esse cara diz eu não vou usar o Marcos eu vou usar aquele cara eu vou usar o que é autoridade para ele ficou claro isso se a autoridade é baseado na Bíblia se a autoridade é baseada na ciência se é baseada em uma pessoa se é baseada em uma técnica eu vou usar ah o cara brilhou o olho do cara quando ele falou sobre coach vou usar o coach agora se eu falo assim ah o que a gente está falando ah tem a ver com coach ah que isso que que é isso cara já não para de falar de coach para o cara não é importante ele não sabe que é coach então não interessa para ele se você ficar falando de coach você não vende você vai falar de coisas que são importantes para ele o conceito agora você precisa entender que autoridade não é aquilo que você acha autoridade a sua opinião no processo decisório do cliente não está nem aí para você é a autoridade para ele ele precisa sentir a autoridade e a autoridade dele não é a sua autoridade por isso que é importante se você for vender algo por exemplo ah eu fui no Rio de Janeiro estava rodando junto com o Paulo lá e a gente foi fazer um uma escola para pais eu entrei para rasgar logo não fiquei dando seda eu entrei logo batendo em cima daquilo que eu sabia que muita gente errava ou batendo em cima daquilo que o profissional ou o pai erra e fui direto pronto na hora que eu entrei e eu entrei nos assuntos e comecei a mostrar para as pessoas que eu conhecia aquele assunto agora na cabeça delas eu passei a ter autoridade em cima daquilo tanto que fui convidado uma pessoa que estava lá chamou uma pessoa de Salvador e já está marcado para eu fazer um programa em Salvador já pensou? do Rio foi para Salvador então isso a ideia é ou você vai basear e quando eu estava lá falando eu citei vários casos de prática citei de experiências então quando você você pode construir a sua autoridade em um encontro só agora se você não tem esse encontro para construir beleza ah Marcos eu não tenho experiência eu não porque eu falei da minha experiência como diretor como professor como diretor pedagógico como eu acompanhei as crianças como eu mudei a vida dos pais como eu mudei a vida das crianças eu tinha vivência prática resolução naquilo dali e quando vinha alguma pergunta eu dava paulada em cima daquilo na hora então se a pessoa me perguntava eu respondia na lata ou seja isso gera autoridade porque o cara fala pô ele o assunto que eu mandar ele jogou no pé dele ele vai voltar em mim ótimo agora se você não tem não conhece não tem experiência não dá para fazer isso não monte a venda na sua autoridade amigo se coloque de lado ou se quando eu vou para um local e eu vejo que as pessoas não aceitaram a minha autoridade autoridade eles não veem em mim autoridade eu me coloco de lado pego aquilo que é autoridade para elas e coloco para elas poderem ver ficou claro isso alguma pergunta sobre esse conceito três conceitos simples que antes de você aplicar a técnica você precisa ter na sua cabeça para na hora da conversa com a pessoa na hora que você está conversando em qualquer lugar seja como eu fiz cheguei lá ia fazer um culto numa escola cheguei mais cedo sentei no que eu estava conversando com alguns professores eu já vi o que era autoridade para eles eu já sabia onde eu estava pisando entrei numa sala comecei a brincar com alguns eu já senti autoridade quem tinha autoridade quem não tinha os pais que queriam falar aqueles que eram que podiam falar eu falei opa vou usar esses caras porque se eles estão falando agora é porque eles falam nas outras reuniões se eles falam nas outras reuniões eles são influentes se eles gostarem do que eu falo eu ganhei os pais que seguem esses caras entenderam o macete? eu tenho que olhar o ambiente ver onde eu estou então as pessoas que participam se eu fiz se eu conquistei aí fica mais fácil até aqui os três conceitos recapitulando então para a gente passar para a técnica preço e valor quanto maior o meu valor quanto maior o valor percebido pelo cliente o preço ele diminui importância então se eu tiver um valor alto eu posso colocar um preço cada vez mais alto quanto maior for o meu valor maior pode ser o meu preço então se você hoje vende sessões a cem reais você pode vender duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais e as pessoas vão pagar se o seu valor for alto ficou claro isso? por favor lembre que é uma construção a primeira sessão que eu dei que eu vendi eu vendi a cinquenta reais uma sessão hoje é quinhentos reais então ou seja de 2012 para cá eu construí isso ficou claro isso? é uma construção então você precisa ter esse conceito segundo conceito prazer e dor todo mundo na hora de tomar uma decisão se vai fazer ou não está baseado no prazer que é aproximar do prazer que eu quero sentir ou eu vou me afastar da dor que eu estou sentindo ou que eu poderia sentir ficou claro? e nós compramos por um ou por outro motivo tem gente que é muito medroso e compra só por medo a maior parte das decisões é medo existem pessoas que compram mais por prazer eles querem sentir o prazer o tempo todo mas lembre-se que os dois sempre vão comprar por prazer e dor todos nós vamos ter um momento de olharmos pro prazer e a dor e as vezes a gente toma decisão baseado nos dois essa decisão eu comprei algo porque vai afastar as dores e vai me aproximar dos prazeres que eu quero sentir e o terceiro e último item é autoridade eu posso vender eu sempre vou vender baseado na autoridade essa autoridade pode ser minha ou de outro e do outro aí pode ser um conceito uma ferramenta e uma outra pessoa tem alguma pergunta eu posso avançar deixa eu ver no chat aqui Marcos pode falar olá boa tarde a todos tudo bem tudo jóia é essa parte que você tava explicando né do preço e valor quando eu apresento os meus produtos e aqui falando de empreendedorismo é pra mim fica mais fácil mas como se trata de uma mentoria do qual o seu cliente né e aqui eu colocando me colocando o meu cliente ele não conhece o meu trabalho e como é virar essa chave a técnica vai mostrar não aí a técnica vai mostrar eu eu agora queria que você tivesse o conceito ok se você cria o conceito agora eu vou te ensinar uma técnica simples de quatro passos se você seguir essa daqui você precisa ter os conceitos e os conceitos estão por trás os conceitos estão lá no inconsciente do cara tá então se eu pegar esses conceitos que estão lá que influenciam a decisão dele então esses três conceitos estão no inconsciente dele não dele da gente você vai tomar uma decisão baseado nesses três aí a técnica eu preciso trazer os quatro passos e aí você mata pau mas eu preciso ter o conceito beleza então vamos pra tem alguém que tem alguma dúvida no conceito que nós vamos fazer a prática agora da técnica em quatro passos são quatro passos você vai ver que não tem problema você falar de valor de quanto que é se você seguia usou a técnica e na hora que você tá usando por trás dela o tempo todo tá os três conceitos gente vai só ampliar quando eu comecei a usar eu colocava dez pessoas na minha frente e eu fechava apenas com duas no final quando eu fazia aquele esquema de vim dez pessoas para entender o meu processo eu chegava lá eu sorteava nas redes sociais ó tô com dez eu tenho agora é meu aniversário ou agora é o dia das mães eu tô muito feliz eu vou abrir o espaço para atender dez pessoas eu vou dar uma sessão gratuita para quem quiser você não vai pagar nada vai sentar na minha frente ficar uma hora comigo e você não vai pagar nada é um presente para você viam dez no início do processo dez eu só fechava com duas aí eu fui aprimorando o processo no final quando eu já estava o que que acontecia eu colocava dez pessoas eu fechava oito sete oito nove só não comprava que não tinha não tinha condição mesmo porque a pessoa estava aí deixava para fazer mais a frente então usando os três conceitos que a gente colocou agora e agora a gente vai para a prática da técnica tá bom então na hora da técnica precisa ter os três conceitos vamos começar então eu vou passar os três passos eu vou explicar eu vou explicar os quatro passos eu vou explicar e aí eu vou fazer na prática vou pegar o Paulo pegar quem quiser e aí eu vou vender para você tá bom eu vou vender para você ou para o cliente que você quiser inventar e você entra no personagem dele tá bom então vamos lá deixa eu mostrar para vocês a técnica a técnica é simples como eu falei quatro passos já usamos os três conceitos agora vamos para os quatro passos primeiro passo eu preciso que você entenda qual é o inferno da pessoa qual é o inferno que ela tá vivendo o que que tá doendo quais são as dores qual é o que que ele tá vivendo qual é o inferno que ele tá o que que você vai resolver na vida desse cara qual é o problema que você vai lá qual é a situação problema então eu preciso que você pense na pessoa que você tá indo vender qual é o problema que ele tem qual é o problema que ele tem pega o caderninho e a caneta agora e anota isso por exemplo vou alucinar aqui tá professor um professor vou fazer o meu a minha persona escreve a sua e agora eu vou falar minha você escreve a sua professor professor ele dá aula de quinto ao nono ano de sexto ao nono ano ele dá aula professor de história o que foi professor ele dá aula esse professor o emocional dele tá abalado por quê porque ele dava aula presencial enfiar o negócio de aula online na cabeça dele ele não teve escolha simplesmente desceu a pandemia trouxe essa merda pra vida dele desculpa a expressão mas é pra quem não estava querendo eu adoro aula online tá agora o cara que só sabe da aula presencial que precisa se calibrar com os alunos pra saber as emoções pra brincar e tal pra ele é horrível só que aí piorou mais ainda agora ele tem que dar aula presencial e aula online ao mesmo tempo é o chamado híbrido é a pior desgraça que já fizeram na parte da educação tô falando como educador é a pior desgraça que inventaram o aluno não vai aprender vai ter muito pouco porque o professor na hora que tá dando aula ou ele vai se conectar com a mente dele com os alunos que estão em casa ou com os alunos presencial ou ele vai fazer a pior coisa uma hora presencial uma hora online é presencial online ou seja ele não conquista nenhum dos dois tem hora que ele vai ficar perdido então o emocional desse professor tá abalado porque quem tá fora de sala não sabe o que é sala de aula o diretor às vezes não foi professor a pedagoga não foi professor a pior coisa que tem quando o pedagogo não passou em sala de aula tem que ter academia mas tem que ter prática senão o bicho pega só quem é professor sabe o que eu tô falando das besteiras que alguns pedagogos falam eu fui os dois eu dei aula muito tempo eu dirigi fui diretor pedagógico diretor eu sei o que que é isso e aí a pior desgraça que tem e aí esse professor tá abalado emocionalmente esse professor não tá tendo lazer porque ele tá tendo um monte de coisa pra ele fazer esse professor é historicamente os professores tem problemas financeiros e aí ele trabalha de manhã à tarde à noite quem falar que é professor não trabalhou esses três em escola pública ou privada ele é uma exceção da exceção da exceção é menos de 5% da regra não estou falando que professor não pode ganhar dinheiro pode dependendo de como ele vai montar o esquema dele mas a maior parte dos professores é manhã à tarde e noite ele troca por hora a aula se ele não fizer algo específico separado ele vai sempre trocar a vida dele por hora e aí ele sempre vai ganhar pouco tá bom ele vai ganhar pouco vai ganhar 20 reais no máximo por hora 20 reais 25 reais e isso eu tô colocando gente já é professor top tá professor top que tá lá em faculdade quem tá na faculdade ganhando 50 reais a hora tá ganhando bem se você acha que eu tô brincando pergunta para quem dá aula ensino superior e você vai ver quanto que ele ganha lá beleza até aqui então é eu vou colocar ó homem ou mulher pra mim não tem problema pode ser homem ou mulher ele vai estar lá dos seus 30 a 50 anos o emocional dele tá abalado ele está com um problema também financeiro lazer pra ele é um problema e ele não está conseguindo alcançar os resultados por quê? porque não tá conseguindo os alunos não estão conseguindo tem reclamação de pais reclamação dos alunos as notas não pode não pode dar a nota de acordo com o que o aluno tá fazendo porque o aluno está lá ele tá sendo prejudicado então o professor tá vivendo tudo isso eu quero vender pra esse cara entender o inferno dele sim ou não conseguir entender o inferno que você tem que resolver eu preciso dar algo pra resolver isso daqui desse cara segundo ponto segundo passo então na hora da minha técnica eu preciso falar do inferno eu preciso tocar no inferno ele precisa sentir a dor disso lembra dor e prazer eu preciso trazer a dor do meu cliente segundo passo agora você vai tocar se é dor e prazer a pessoa compra por um ou pro outro ou pelos dois então você é obrigado a tocar nos dois amigo o segundo passo do projeto do processo da técnica é agora eu vou falar pra ele de prazer qual é o prazer do seu cliente do meu cliente olhando pra cá é ele precisa controlar as emoções ele precisa relaxar ele precisa sentir e viver o lazer e o prazer de sair se divertir ter contato com as pessoas ele quer ter o prazer de educar o professor gosta de educar o professor quando ele vê que o aluno aprende ele pode até ganhar mal mas o cara se amarra e vê que os caras estão aprendendo pra mim foi um inferno uma sexta-feira passada aí o Paulo me arrumou pra dar aula em quatro salas naquela porcaria híbrida tá eu fui dar aula e aquela educação híbrida que agora a gente tem que ter beleza mas gente que terrível aquele negócio que horrível mas eu não ganhei um centavo o Paulo não rachou comigo aqui agora eu entrego pra todo mundo porque se eu dei aula entendeu Wilson se eu dei aula pra ele ele tinha que me pagar mas o filho da mãe não pagou nada nem uma pizza ele mandou pra mim mas tudo bem beleza não ganhei nada mas o prazer de ver a galera lá e eles participando aprendendo falando professor sente prazer em ver que as pessoas aprenderam sentiu o macete? e assim eu já conheço essa fera aí eu sei que isso acontece quem é professor aqui dentro eu sei que tem professores aqui dentro é prazer prazer qual é o prazer desse meu cliente? eu quero vender pro professor então ele tem que sentir o prazer de educar tem outros prazeres que ele sente sentir útil sentir o que ele educou sentir o que ele tá ali mas ele também precisa relaxar ele precisa controlar as emoções dele ele precisa ver que tem resultados ele precisa ser elogiado ele quer ser elogiado pela direção pela coordenação pelo orientador ele quer ser pelos pais ele sente prazer quando ele chega numa reunião de pais por exemplo eu participei de uma escola de pais e os pais falam assim cara foi muito legal eu fiquei quase duas horas eu passei do horário com eles a gente ama ficar com esse povo e aí eles vão falando e você sente o prazer de estar lá o prazer que você contribuiu então ser elogiado ser apreciado ser valorizado isso entra pro professor beleza até aqui gente tudo isso eu tenho que fazer o cara sentir ele tem que lembrar é um processo eu quero vender pra ele beleza até aqui então vamos continuar vamos por terceiro terceiro passo ó inferno céu concorda comigo falei do inferno e falei do céu então você tá assim e eu falei cara você quer sentir isso e eu construo isso daqui com ele então eu falo do inferno ele sente a dor e agora eu faço ele desejar o céu se ele não lembrar eu lembro pra ele o céu agora é simples terceiro passo qual é ué se eu mostrei pra ele ele tá no inferno e mostrei ele pro céu o que que eu faço com ele agora caminho como é que ele sai daqui e vem pra cá eu vou apresentar o caminho pra ele eu vou apresentar a minha solução de forma simples objetiva prática e foco do inferno ao céu toda hora que eu apresentar na hora que eu falar daquilo eu tenho que apresentar que ele tá saindo do inferno e indo pro céu então por favor na hora que você for vender o livro o curso o atendimento a sua mentoria por favor não não foque no seu ego esquece você você não é importante o seu produto não é importante o meu curso não é importante e se você quiser ficar falando igual aquela a coruja ou a mãe que fica lambendo o cachorro que fica lambendo a cria não é isso que vende isso é porque o seu ego tá mal é porque sua autoestima tá mal se eu preciso jogar confete em mim então vai fazer uma terapia antes de você tentar vender se você quer vender se você quer ter resultados se você quer mentorias se você quer sentar com cara e ganhar 300 400 200 250 150 se você quer elevar o teu valor por hora se você quer ganhar por hora meu amigo você não pode trabalhar com teu ego eu não tô nem aí pro teu ego seu cliente tá nem aí pro seu ego se o seu problema é ego então vai fazer terapia eu resolvo isso rapidinho só você me procurar que a gente resolve isso com uma terapia junto com você tá bom só que agora você não vai lamber cria quem fica paparicando a cria não vende ah porque o livro é bom por causa disso não o livro não é bom o curso não é bom vamos entender uma coisa se eu quero uma prateleira aqui se eu quero uma prateleira aqui eu vou contratar o Wilson pra vir lá do rio ó pro espírito santo pra ele fazer um furo e colocar madeira porque eu quero colocar os meus livros aqui o que eu quero é os meus livros aqui quem vai fazer o furo como vai fazer o furo como é que vai prender isso na parede até porque eu não sei nada se eu soubesse eu mesmo faria eu não quero saber como é que é o furo eu não quero saber que a máquina que o Wilson vai trazer ele comprou nos Estados Unidos que a máquina dele é melhor do que os outros que a máquina dele faz um furo extraordinário não tô nem aí pra isso eu quero que ele resolva o meu problema qual é o meu problema? ter um local aqui que eu possa pôr os livros o que eu quero é isso aqui se ele ficar lambendo a cria não porque o meu curso é nos Estados Unidos eu fui fazer o curso nos Estados Unidos eu fui comprar essa máquina nos Estados Unidos ninguém tá te perguntando isso eu quero furo entenderam isso ou não? eu quero furo não mexe então não mexe vocês viram a Sandra, né? ou seja, não mexa lá no conceito qual é o conceito? o conceito é dor e prazer valor e preço para de tentar achar que Lambert cria é aumentar teu valor não é porque a concepção está na cabeça do cliente então são as coisas que é importante pra ele não pra você então na hora que o Wilson vir aqui o Wilson vai virar pra mim e dizer assim não é que a máquina dele é importante não é que a furadeira dele é importada que a ferramenta dele é importada ele vai dizer assim, Marcos eu vou trazer algo pra você que na hora que eu fizer o furo na hora que estiver preso pode pendurar uma pessoa aqui que não vai cair eu vou fazer algo pra você aqui que vai ficar 5, 10 anos você pode pôr os livros que você quiser você tem que tomar cuidado porque pode vir pessoas com maquinário inferior e na hora de colocar não vai ficar resistente vocês perceberam que eu falei dos equipamentos mas eu estava baseando no equipamento não eu estou baseando naquilo que é importante para o cliente ficou claro isso? então eu não tenho que citar o meu currículo ninguém que fechou comigo fechou por causa do meu currículo os meus alunos todos os meus clientes aqueles que eu atendo eles não fecharam porque eles sabem que eu tenho 74 certificados eles estão nem aí eles querem que eu resolva o problema dele ponto não é o meu currículo não é se eu fiz curso eu deixei de fazer curso é que eu resolvo o problema claro, se eu não tenho autoridade vou basear a autoridade naqueles esquemas que a gente já conversou no outro ou em mim só que eu foco no desejo dele na necessidade dele eu mostro que eu tenho autoridade ou pego a autoridade de lá para resolver o problema dele ficou claro isso gente? então o terceiro passo levo no caminho o que é o caminho? é a solução é o meu produto é o meu serviço é aonde eu vou carregar do inferno ao céu é eu vou fazer sentir o céu o meu produto leva o cliente ao céu não é o meu produto é o céu entenderam o macete? gente, é uma coisa tão simples mas é aquilo que as pessoas não vendem porque elas estão dando foco no lugar errado você vai ver que não tem nada de diferente do que você faz é só foco é só onde você está dando ênfase se você mudar a ênfase você vende beleza? quarto passo é a ação é a ação se você falou do inferno falou do céu falou do caminho agora você vira para o cara e fala assim e aí? como que você quer fazer agora? você quer pagar no cartão? você vai dar um cheque? você vai fazer boleto? como é que você quer? você não vai perguntar para ele se ele quer ou não entenda? entenda se você fez bem os três primeiros passos você não vai perguntar para o cara se ele quer comprar você vai perguntar como ele quer comprar entenderam isso? se lá no final você pergunta para ele e aí? fez sentido para você? você quer comprar? você vai querer fechar? ah não me racha a cara pelo amor de Deus então você não fez o processo correto porque se ele está se ele viu o inferno ele vivenciou o inferno ele sentiu o céu e você mostrou como ele vai do inferno para o céu só se ele for doido só se ele for maluco para não comprar ou você não fez certo ele quer o céu ele quer chegar lá ele quer caminhar ele quer ir lá agora você precisa fazer a sua parte entender os quatro passos você vai falar Marcos é tão simples assim? é é tão simples assim é simples assim é simples assim cobaias agora eu vou para a prática Paulo você quer me dar eu falei aqui para os professores tem algum professor que dá aula e não é meu aluno ainda que está aqui e não é meu aluno que eu quero vender para você aí vou vender agora na praia não estou falando sério eu vou usar técnica e mesmo você sabendo o que eu vou fazer vai te dar vontade de comprar olha que doido cara amiga você se plantifica? quem? amiga você se plantifica? eu estou indicando você pode ser? quem? eu sou professora mas aí sabe é bom a gente eu não sou professora então vamos fazer agora com a Eliana pronto vamos fazer agora eu não conheço a Eliana então eu não vou vender para quem eu não conheço então eu tenho que fazer eu não me ofereci porque ele já me conhece entendeu? não mas olha só quem não for meu aluno porque se for meu aluno já comprou aí não adianta não eu também não sou sua aluna não mas eu botei a Eliana aí ela está com medo de comprar e está jogando para outra comprar porque vai dar o desejo nela comprar tudo bem vamos lá então Eliana olha só antes de eu se eu conhecesse eu já estaria eu já teria feito o meu mapinha eu não conheço então eu vou ter uma conversa informal se ela tivesse vindo até mim eu iria fazer as perguntas tá bom pessoal? lembra que sempre essa conversa vai existir sempre ou você procurou o cara ou ele assistiu uma palestra sua ou alguma coisa fez ele vir até você e ali você vai perguntar tá eu preciso conhecer um pouquinho pra poder então olha só como eu vou fazer e vou passar pelos quatro beleza? é claro que eu não vou ficar aqui batendo nos quatro porque eu preciso fazer a conversa informal mas eu queria que vocês pontuassem um, dois, três e quatro e depois a gente conversa Paulo se você eu tenho que fazer um contigo então se prepara e me fala qual é o personagem ou eu faço agora tá bom? tá bom beleza você que sabe eu preciso me defender eu queria pagar um almoço pra pagar suas aulas e você não quis almoçar também que vocês me defenderam aí ó ó não, eu preferia estar com minha esposa e almoçar com ela é verdade é verdade tá bom vamos pra Eliana aí tudo colocado tá, então deixa eu ver com a Eliana e depois eu vejo com você o seu áudio tá dando uns cortes me passa a persona quem quiser que eu venda pra pessoa me passa a persona me passa a persona então vamos lá Eliana pode abrir pronto pronto Eliana, me diz uma coisa por que que você veio aqui hoje? quem te convidou? por que que você tá aqui? me diz um pouquinho de onde você é me fala um pouco sobre você ok, boa noite a todos meu nome é Eliana Luz eu sou de São Paulo, capital eu sou coautora do livro Estressadas Ok deu Prosperidade eu sou coach sou empresária sou palestrante sou membro do Clube de Negócios do Brasil sou pintura em inteligência emocional deixa eu só entender algumas coisas você é coach você atende como coach ou você tem a formação de coach só? você atende como coach? atendo, atendo hoje estou em transição de carreira mas eu já atendo como coach como é que você tá fazendo a transição? você tá saindo da onde e indo pra onde? me ajuda eu sou empresária no ramo de comércio exterior encontrei meu propósito e há sete anos eu tô mudando de ramo eu virei especialista em inteligência emocional e coach coach cristã sou formada pelo IBCC também sou palestrante e hoje sou mentora inteligência emocional do Clube de Negócios Brasil show muito legal e agora eu virei autora dos dois livros show, show parabéns muito obrigado aí pelo projeto obrigado por você ter confiado na gente estar em dois projetos com a gente muito legal bom saber que a gente tá até eu quero ver se você amanhã até segunda-feira vocês terão uma surpresa quem faz parte dos livros nós estamos montando um site todo especial onde você vai ter o seu espaço a gente vai vender os livros por lá você vai ter o seu espaço seu espaço mesmo com a sua foto currículo você vai colocar as coisas lá quem entrar na livraria vai ter os coautores cada coautor tem o seu espaço então esperem que vocês vão ver lá vai ficar bem legal a gente tá trabalhando para aumentar o marketing aumentar a autoridade de vocês mas brigadão mesmo me diz uma coisa se você pudesse falar para a galera que tá aqui quais são os maiores desafios para um cristão que quer agora sair por exemplo uma pessoa que tá vivendo igual você que tá fazendo a migração é empresário e tá vindo para atender como coach viver de palestra quais são os maiores desafios que a gente enfrenta que você vê que você tá enfrentando ou que você vê que precisa enfrentar que precisa quais são os maiores desafios hoje nessa transição de carreira eu ainda dependo quem paga minhas contas ainda é o comércio exterior né só que o meu propósito principalmente nessa pandemia eu percebo que as pessoas estão precisando de principalmente de conhecer a inteligência emocional elas precisam do autoconhecimento elas precisam melhorar melhorar sua autoestima são os problemas que eu resolvo é a ansiedade falta de ansiedade falta de controle emocional e falta de empatia principalmente é uma atitude que o cristão tem que ter é uma empatia se colocar no lugar do outro é olhar a situação com o olhar principalmente de um cristão né de Deus então eu sinto muito essa dificuldade me diz uma coisa você é cristã de qual denominação eu sou adventista você é católica sou católica e eu sou vicentina eu faço caridade eu participo da sociedade São Vicente de Paulo e eu também faço atuo como coach com famílias carentes também faço essa parte de voluntário de voluntária show os meus irmãos são católicos né ele exerce exerce meu irmão com a esposa exercia muitas coisas na igreja católica fiz muitos programas a gente participou de alguns programas principalmente na parte do movimento carismático eles convidavam muito para a gente fazer eventos na igreja para ajudar as pessoas que participavam show interessante que eu sou católica e minha informação dentro do Instituto Brasileiro de Coach Cristão é evangélico mas eu fui muito bem recebida porque ele é baseado na Bíblia independente de qualquer religião então eu amei realmente o coque em prática porque não é que eu só atendo pessoas cristãs não eu me baseio na Bíblia de toda a palavra show gente uma pergunta eu vou parar um pouco aqui mesmo interrompendo eu sei que o efeito não vai ser tão grande mas ela vai ter o efeito de qualquer forma vocês perceberam que a gente está aqui numa conversa informal não é uma entrevista eu falei de um pouco de mim ela falou dela só que ela já me deu todos os papéis aqui ela já me deu tudo para preencher lá as lacunas dos quatro passos então a partir desse momento vocês vão ver que a conversa vai ter um outro rumo e agora eu vou mostrar para ela algo que vai ajudá-la e perceba eu não estou indo para vender eu não quero vender no processo é ela que precisa comprar eu preciso ter isso no meu coração todo mundo entendeu isso então então agora a Eliana me ouviu ela sabe que a gente vai entrar agora mas a gente vai começar agora como se a gente não tivesse tá bom? mas vamos lá ela está sabendo mas mesmo assim eu estou conversando é aquilo que ela deseja eu não estou fazendo nada de mal é isso que eu queria colocar no coração de vocês se a venda é para fazer mal então não venda agora se é para transformar a vida das pessoas se é o que elas querem se é para fazer com que elas vão para algo extraordinário e faça cumprir a missão de vida delas independente de onde seja independente da crença dela do modelo de mundo dela então faça isso vá até o modelo de mundo dessa pessoa e faça a pessoa cumprir a missão dela beleza? até aqui então vamos lá então Eliana eu queria conversar um pouquinho com você e eu queria te dizer o seguinte sabe o que eu vejo na transição de carreira quando as pessoas vão fazendo essa transição é que infelizmente no mercado nós temos muitas pessoas falam de inteligência emocional mas elas esquecem de um ponto que inteligência emocional muita gente entrou sabe o que eu vejo lá você por exemplo que faz esses movimentos que vai movimento de caridade ajudar amor ao próximo e até as pessoas lá quando a gente vai nas pessoas carentes a gente vê que essas pessoas elas estão muito principalmente na pandemia agora muito afetadas e muitas delas estão aparecendo com doenças psicosomáticas de um volume enorme e aí o que acontece o que eu vejo hoje é que muita gente que fala de inteligência emocional quando pega que vai estar com elas querem ajudar mas tem um ponto que falta que é por exemplo a pessoa está com dor de cabeça ela está uma ansiedade muito forte mas a pessoa que está lá para ajudar ela às vezes não tem uma ferramenta por exemplo que pare a dor naquele momento por exemplo de eu pegar agora a Ana e a Ana fala nossa eu estou com muita dor de cabeça e antes de eu conversar com ela antes de eu fazer a minha sessão ou na hora que eu vou fazer a palestra tem uma pessoa lá que está com dor de cabeça eu trago essa pessoa para o palco ou para a frente da igreja ou dentro da comunidade que eu estou ali trago a pessoa e ali eu cinco seis sete minutos no máximo eu faço aquela dor de cabeça embora usar algo na pessoa para ela se livrar daquela dor para ela controlar a ansiedade como você citou como é importante controlar e às vezes a gente o próprio profissional da inteligência emocional ele escuta das emoções mas falta ainda alguma coisa para ele conseguir controlar as próprias emoções você sabe que é difícil esse controle nosso é a gente com o esposo com a esposa com os filhos com os amigos as nossas emoções às vezes a frustração que eu senti quando eu fiz a migração também deixei da área tecnológica parei de ser empresário na área tecnológica mexer com computador rede de computadores e cuidar de pessoas aquela ansiedade porque o boleto no final do mês vence chega no período de viagem se eu não tenho a reserva para viajar os meus filhos a família não vai curtir porque eu não tive e fica uma coisa muito ruim e aí entra um ponto que eu acho muito importante para mim foi importante era quando eu olhava e começava a perceber assim que eu não iria viajar com minha família e aí eu ficava perguntando para Deus assim mas senhor eu fiz eu me esforcei tanto e aí não é isso eu lembro por exemplo quando eu chegava no final do ano porque eu era eu atuava em escolas então para a gente era dezembro final de dezembro e janeiro e eu lembro muitas vezes que eu não pude viajar eu não pude viajar mesmo porque é deixa eu só fazer uma coisa aqui eu não podia viajar e e eu ficava eu vi os professores viajando pessoas viajando e eu falava assim cara os meus filhos vão ficar aqui a gente vai ter que falar com eles que é melhor ficar aqui mas lá dentro do meu coração falava assim eles por causa da minha incompetência mas eu trabalhei para caramba eu estava trabalhando às vezes 60 horas por semana cara era algo assim eu estava me doando eu estava fazendo tudo que eu precisava mas naquele momento eu não conseguia viajar e eu ficava olhando para minha família e falava assim cara eles não merecem isso e eu ficava falando senhor é esse caminho mesmo que você quer aí ficava aquela dúvida sabe eu olhava e falava não mas eu posso ajudar a gente eu posso transformar as pessoas mas eu não estou com dinheiro para fazer isso aí ficava aquela coisa assim como que eu posso transformar a vida das pessoas se eu não transformei a minha sabe essa dor essa coisa assim aí parece assim mas Deus não é isso que eu tenho que fazer não é transformar as pessoas mas por que que eu não consigo por que que não vem de lá e ficava uma dor que eu ficava pensando assim como cristão eu não estou cumprindo o meu papel de cristão sabe e falava e cadê a benção de Deus e às vezes questionava até é se era aquela minha missão e quando vinha alguém falar mas por que que você não desiste por que não vai olha eu lembro de momentos que eu parei para chorar é porque eu vi as pessoas me perguntando assim mas a minha esposa perguntando assim Marcos será que é isso será que não é melhor agora você parar com isso e voltar para lá e aí ficava assim mas não 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 para e sabe eu teve uma coisa que me ajudou muito eu comecei a estudar inteligência emocional e comecei a perceber que tinha um divisor de águas que era aqueles que falavam da inteligência emocional e aqueles que atuavam como terapeutas emocionais o terapeuta ele sabia como era gerado a emoção e aí ele aprendia no próprio corpo dele a entender as emoções dele e logo depois ele aprendia a mexer com as emoções do cliente e aí nesse processo eu vi por exemplo e aí agora eu vou parar e vou começar a lembrar eu lembro por exemplo da Penha que era professora e ela veio ela professora em dois municípios e ela chegou para mim falando assim Marcos eu estou para morrer porque está me dando ataque como se fosse um ataque do coração mesmo eu tenho todos os sintomas e na primeira vez eu os médicos o pessoal que me atendeu eles quase piraram porque acharam que eu estava indo mesmo e era da minha eu conhecia as pessoas porque era no ponto de saúde próximo da minha casa e depois que foi diagnosticado viram que eu estava na realidade com uma doença psicosomática e essa mulher veio conversar comigo porque ela estava fazendo o processo e o que acontece em poucas semanas essa mulher parou de ter isso porque ela começou a controlar as emoções dela ela já não tinha mais os sintomas ela não tinha mais o ataque porque ela sabia como lidar entendeu então assim eu fiquei muito feliz dela chegar por exemplo para mim falar assim Marcos estou vindo aqui porque não é mais para mim eu queria que você atendesse agora o meu filho e minha filha porque eu agora não tenho mais isso não estou com sabe Helena mudou a minha vida porque eu comecei a perceber que não era para ser só especialista eu queria ser terapeuta eu queria tirar essas dores aquilo que o diabo colocou aquilo que estava sobre eles eu queria tirar eu queria fazer com que a pessoa chegasse mais perto de Deus e uma coisa que aconteceu dentro do processo foi eu pude perceber que ao ter essas ferramentas mas ao transformar a vida das pessoas transformou a minha então por exemplo agora o Paulo o Wilson que o Wilson eu não consegui encontrar com ele porque eu fui no Rio mas foi rápido quase que a gente se encontrou pessoalmente e eu fui para o Rio porque eu fui para fui conhecer Ilha Grande cara é o máximo lá o meu filho mergulhou com tartaruga gente vocês tem ideia o que que é ver o filho mergulhar com tartaruga com o meio dos peixes ele amou ele amou deixa eu só tirar o som aqui um minuto é o celular falando olha tá na hora de ir para o final e sabe o que que eu amei Eliana é que agora por exemplo a gente fez eu não faço uma viagem por ano eu faço várias a gente foi agora com o Paulo Paulo a gente passou por lá e eu levei meu filho fiz a maior caminhada a maior trilha que eu já fiz na minha vida foi agora foi lá conhecer as cachoeiras lá conhecer a cachoeira da da feiticeira lá em Ilha são gente eu andei quase quatro horas para sair de onde nós estávamos ir até a cachoeira depois a gente desceu próximo da praia voltou para a Vila do Abraão foi fanta água aí sabe o que acontece Eliana a gente chegou Paulo tem o que tem duas semanas tem não agora né tem foi semana passada que a gente retornou a gente estava juntos aqui tem 15 dias eu acho tem 15 dias 15 dias sabe o que vai acontecer amanhã sabe o que vai acontecer amanhã Eliana vai acontecer amanhã Eliana Paulo vou fechar aí sabe o que vai acontecer amanhã amanhã eu vou fazer outro passeio porque minha filha casa na sexta no civil e no domingo ela casa na igreja na igreja central vocês estão convidados estão lá no grupo eu vou colocar no grupo depois e amanhã o que que eu fiz eu falei eu quero relaxar o meu filho quer relaxar amanhã eu vou pegar vai minha filha não pode porque tá os preparativos mas minha esposa eu e meu filho nós vamos pegar um carro vamos para uma cachoeira tem duas cachoeiras próximo daqui uma hora e meia amanhã nós vamos para lá cedinho aí vamos primeiro para a cachoeira da fumaça vamos conhecer tudo fazer aquela trilha tomar banho sai de lá vão para outra cachoeira aí a gente dorme lá na sexta ficamos na manhã por lá depois eu volto para chegar aqui tomar banho me arrumar e ir para o casamento da minha filha às quatro horas do civil e aí eu fico pensando o seguinte antes eu não podia sair hoje como eu consegui fazer a virada fazer a minha transição de carreira ter as ferramentas corretas para fazer hoje eu consigo perceber que eu transformo a vida das pessoas e eu sou transformado porque as pessoas sabem e conseguem é me remunerar da maneira que hoje eu percebo que eu mereço porque eu transformo a vida delas e elas transformam a minha vida sabe aquela e hoje eu percebo que é algo real Deus consegue fazer e aí Eliana eu queria te apresentar o curso de especialista em inteligência emocional que foi exatamente a sacada foi aquilo que a gente colocou e o que que ele faz você vai conhecer todas as emoções saber fazer um filtro delas você vai pegar são tem a parte prática a parte teórica são 60 horas são mais de 100 vídeos que tem lá gravado para você assistir na hora que você quiser esses vídeos depois você vai para a prática uma prática monitorada e você tem um estudo ainda para fazer ensino bem prático bem simples aonde você já começa a ler e colocar em prática você atende 30 pessoas você faz 30 sessões tem um suporte em cima disso você assiste quantas vezes quiser na hora que quiser da onde você quiser seja celular do que for faz o curso o curso te dá uma certificação internacional o curso vai te encaminhar para a maior associação de terapeutas do Brasil você vai fazer o seu registro como terapeuta emocional ou seja você vai ter lá uma associação dizendo que você é terapeuta você vai ter uma por trás de você técnicas para mudar a vida das pessoas e o que mais eu era lá como professor eu tomava omeprazol sabe o que é isso eu tinha que tomar o omeprazol não é 1 quando eu estava crise eu tomava 3 a 4 e não é o de 20 não é o de 40 era uma dose cavalar e não funcionava porque para mim a minha acidez estomacal era uma doença psipsomática e quando eu aprendi como lidar com minhas emoções de forma técnica prática eu não sei mais o que é o omeprazol há mais de 7 anos eu não tomo o omeprazol mais quando vem uma crise muito forte muita coisa caindo na minha cabeça eu uso a técnica a ansiedade controla a ansiedade mudo os meus pensamentos muda as minhas emoções de forma prática da forma como eu faço com os meus clientes eu uso em mim e aí Eliana é o seguinte nosso curso ele custa 2.500 reais ele é vendido por dessa forma só que nós temos uma promoção normalmente ele é vendido a 1.900 para você e para quem está aqui dentro da sala nesse momento no lugar de você pagar 2.000 que é o preço normal no lugar de pagar 1.900 que é a promoção no site você pode entrar lá e olhar quem está aqui vai pagar 1.500 reais eu vou tirar melhor 1.400 reais e você pode parcelar isso em 12 parcelas de 140 reais se você quiser fazer Eliana e para quem quiser aqui agora vem uma pergunta Eliana decide como ela vai pagar isso se vai ser a vista se vai ser pelo pix ou vai ser para lá entender o processo sim ou não eu não vou colocar para comprar porque agora eu quero te fazer as perguntas tá bom Eliana me diz uma coisa como é que foi essa conversa ótima o que que você sentiu no que eu ia falando eu vivi de ameprazol o ano passado assim muito tempo eu tomava 4 2 de manhã 2 da tarde você sabe exatamente e aí eu fui passando fui aprendendo só que eu já fiz várias formações de coach certo de inteligência emocional eu não fiz porque eu não encontrei então agora você já encontrou nossa e ainda você vai me levar né para um outro nível e de inteligência emocional não foi muito estudo eu venho estudando há anos eu tenho algumas ferramentas que eu criei outras que eu trouxe de coach que eu estudei e eu tenho interesse sim muito boa essa ferramenta aí e acredito que ela vai me ajudar a fazer essa transição porque te deu o desejo de comprar quando você estava falando sim esse desejo era porque era porque eu estava empurrando algo em você é ou era porque era algo que você não porque você mexeu comigo com as minhas emoções com os meus sentimentos e eu assim senti uma vontade tremenda de comprar vocês entenderam que eu não estou querendo vender para ela em momento algum eu estou apreensivo assim ela tem que comprar tem que comprar não porque eu não preciso e já mudou minha vida vocês entenderam isso ou não eu entrei no processo eu não fui para ganhar eu não estou preocupado se ela vai me pagar em pix se ela vai dividir no boleto se ela vai dividir no cartão eu não estou preocupado com isso eu estou na realidade mostrando para ela o sonho que ela tem eu não estou olhando para mim isso e eu estou olhando para você não para mim entende que eu não posso entrar em um processo eu não posso entrar e não porque aqui é um processo eu não posso entrar em um processo pensando em mim é como se eu estivesse atendendo você no processo é como se você estivesse me atendendo no processo coach e na hora do processo de coach você estivesse pensando assim nossa como eu resolvo o meu problema e não o problema do Marcos entendeu Você, quando está me atendendo, você resolve o meu problema. Você me ajuda no meu problema. Você não está pensando no seu. Senão, o seu foco está lá, você não consegue entender o meu modelo de mundo. Ficou claro isso? Para quem está aqui, ficou claro? Parabéns, eu amei. É simples, não é? E eu tenho... Gente, eu não vou perguntar para ela agora, mas eu vou abrir aqui. Eu coloquei a minha e a sua para o pessoal ver os dois. Para vocês entenderem o seguinte, eu não preciso ter medo. Eu confesso que teve uma hora que eu senti vontade de chorar. Eu vi, eu vi. Aí eu fui para lá, eu vi... Mas é legal que você mexe com as emoções e a pessoa se sente, vai resolver o meu problema. E compra. Então percebam, gente, não entrem para vender. Entrem para que a pessoa queira comprar, porque é o sonho dela. Os quatro passos. Vocês conseguiram perceber os quatro passos? Você, Eliana, percebeu os quatro passos? Inferno, céu, caminho e ação. Você consegue ver agora? Ficou nítido? O inferno, quando eu te levei para o inferno, que eu falei das minhas dores, eu trouxe. Mas você tinha me falado tudo já. Perceba que eu contei a minha história, mas eu podia ter contado a história de um cliente. Pode ser que eu não tive vencedor. Como eu olhei e falei, cara, é a minha história, então eu vou contar a minha história. Mas eu podia contar de uma outra pessoa que foi transformada. Quando eu falei dos céus, ficou claro? Só um minuto, Wilson. Ficou claro o céu? Sim ou não? Sim. Quando eu falei do processo, tranquilo. E quando eu falei da ação, eu já deixei claro. Ó, Eliana, é assim, 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 assim. E aí ela fica para comprar. Eu só não vou fazer a ação com ela porque o que acontece? Para não ser... Mas eu sei que ela vai querer conversar comigo depois. Eu tenho certeza. Eu só não vou fazer porque agora entraria na ação porque eu perguntaria para ela como. Aí o que vai acontecer? Como ela está emocionada, ela vai falar. E aí é um problema. Por que eu não posso fazer isso com vocês? Porque, sem querer, ela iria abrir como está a vida dela. Ó, Marcos, eu tenho que olhar isso porque tem isso daqui para pagar, tem isso. Aí eu ia negociar com ela. Perceba, eu não ia negociar com ela se ela ia comprar ou não. Eu ia negociar como ela vai comprar. Vocês entenderam? E aí ela iria me contar coisas dela. Ela ia falar, olha, eu estou assim, tá? Hoje não dá. Eu tenho que fazer isso. Ficou claro, gente? Sim. Eliana, ficou tranquilo? E agora uma pergunta. O que eu acabei de falar agora? Se eu te perguntasse os valores, se eu te perguntasse como você ia, você não iria agora começar a procurar como você iria comprar o curso? O que eu falei agora era bobeira. Não, sim. E é por isso que eu não vou fazer isso. Eu ia perguntar uma forma que houvesse no meu bolso. Isso. E aí entra um detalhe. Quem está aqui e não assistiu a aula, o curso, porque quem está aqui ou é meu aluno, ou é meu parceiro como coautor. Foi para esses dois grupos de pessoas que eu mandei o convite hoje. Então, se você não vive liberdade financeira, vai lá no curso de liberdade financeira e assiste. Porque se a liberdade financeira estiver junto com isso que eu ensinei hoje, você vai arrebentar. Porque se a Eliana virar para mim, por exemplo, teve uma pessoa agora que virou para mim e disse assim, Marcos, eu não posso comprar o seu curso agora, esse mês, porque eu estou com um monte de coisa, mas o mês que vem, vence o meu cartão em tal dia, eu precisaria de 40 dias sem pagar nada para eu poder começar a pagar. Como eu tenho liberdade financeira, o que eu estou vendendo agora, eu não preciso da agora, é lá na frente. Eu virei para ela e falei, mas qual o problema? Se você precisa de 40 dias para começar a pagar, você vai ter 40 dias para começar a pagar. Ela falou, não, mas eu quero comprar à vista. Então, se é à vista, 1.400 reais, você vai pagar, daqui a 40 dias eu posso pagar à vista? Pode. Você vai ficar no valor? Vai. Eu vou te dar isso. Então, entendam, se eu trabalhar a minha liberdade financeira e usar a técnica da forma certa, eu arrebento. Porque ela vai me dizer como ela vai pagar e eu encaixo dentro da minha liberdade financeira. Porque a liberdade financeira estaria lá para que o que eu recebo hoje, eu só vou pagar, é para montar, é o montante para eu viver daqui a três meses, quatro meses. Então, eu tenho tempo para receber, porque eu tenho tempo para pagar. Então, quem está começando como terapeuta e tal, vai lá e assiste o curso Liberdade Financeira. É uma técnica bem simples. Se essa técnica te ajudou a vender, vai lá, porque sem a liberdade financeira, você vai travar na hora de negociar com o seu cliente, porque você precisa do dinheiro. Você precisa agora do dinheiro. Tá bom? Então, coloque os dois cursos paralelos. Vai mudar a tua vida. Mas só esse agora já vai te ajudar. Helena, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Foi ótimo. Valeu. Obrigadão mesmo. Deixa eu tirar aqui agora, remover o pin para quem está assistindo e colocar todo mundo aqui. Galera, perguntas. O Wilson ia falar. Deixa o Wilson falar e depois... Dita, obrigado por você ter me dado uma aluna, viu? Olha, já recebi um tipo de foto. E eu sei que vai ter gente aqui que vai me procurar, porque se não fizer isso, amanhã eu estou viajando. Você tem que mandar via WhatsApp. Vou colocar o meu endereço ali, para quem não lembra. o meu WhatsApp, 2799875-3468. Manda uma mensagem para lá e você garante o desconto de 500 reais. Eu não faço isso mesmo. O desconto sempre é um pouco menor. Hoje eu estou fazendo porque eu quero... Eu vou mostrar para vocês. Quem fizer agora, quem tiver interessado em mandar agora para a minha ação, vou fazer mais. eu vou te dar um outro curso que eu vou combinar com você. Pode ser ou na área de... Para você fazer workshop. Eu vou te dar um outro curso. De graça. Mas tem que mandar para o meu WhatsApp agora, dizendo assim, Marcos, tenho interesse. Vamos conversar. Eu não vou dizer quem você é, mas eu vou mostrar quantas pessoas mandaram a mensagem para cá e você ganha. Além do curso que nós vamos negociar, do jeito que você puder, eu vou te dar um curso a mais na área que você precisa. na área de inteligência emocional, dentro da área que você precisa. Beleza? Só que tem que ser agora, até eu fechar o curso, até fechar aqui a gravação. Gente, estão me ouvindo? Oi? Parece que deu uma travada. Voltei, voltei, voltei. Desculpa, caiu. Mas vamos lá. Vou dar o presente. Olha só o que eu vou fazer. Vou jogar uma... Para vocês verem como que isso funciona. Eu não sei até onde vocês ouviram, então, vou repetir o que eu vou dar agora. Aqueles que estão aqui dentro e que ouviram a proposta dos R$ 1.400, além desse desconto de R$ 500, você vai mandar. Lá no chat, eu coloquei o meu WhatsApp. Quem mandar para o meu WhatsApp falando assim, tenho interesse. Eu não estou falando que você vai comprar. Estou falando só colocar lá, tenho interesse. Se você colocar, eu vou te dar um segundo curso gratuito na área que você quiser. Por exemplo, se é a Eliana que já trabalha com palestra, pode ser que ela queira um workshop de impacto. São oito workshops já prontos que ela só vai pegar e aplicar com todas as ferramentas prontas, com a arte pronta. Ela só vai chegar lá e colocar o nome dela, onde vai ser, tudo. Só esse, ela vai ganhar o segundo curso. Então, quem entrar, só manda assim, tenho interesse. Não é à vista, a gente vai negociar, mas manda lá e você recebe o curso. Com R$ 500 de desconto, mais um curso totalmente gratuito. Manda lá que eu quero ver quantos estão mandando para mim, só para vocês entenderem como já é. Aí já tem gente... Não é sacanagem o que eu estou falando. Nós estamos aqui na sala com 14 pessoas. Ó, aqui tem. Oi, tenho interesse. Tenho interesse. Tem um outro que colocou assim para mim, ó. E para quem já é aluno? Ó que sacanagem, está vendo? E para quem já é aluno? Ó, aí eu não sei qual... Ó, aí, tenho interesse. Vou ver um curso para quem está aqui, vou dar um algo a mais aí, ó. Ó, aquele que colocou aí, quatro pessoas mandaram para mim, de 14, quatro. Uma pessoa mandou assim, não vou poder agora, mas em breve nós falaremos. Não, faz o seguinte, nós vamos negociar agora e você começa a pagar quando você puder. Mas fecha logo, porque aí você já vai começar a transformar a tua vida. lembre-se, liberdade financeira junto com isso. Entenderam? Eu posso dar condições à pessoa fazer agora, ter os frutos agora, para ela poder se transformar. Só um detalhe, eu preciso lembrar que aqui dentro tem vários alunos meus. Entendeu a ideia? Eu tenho vários alunos aqui. O Wilson é aluno, o Paulo é aluno, o José Francisco é aluno, o Jaime é aluno. Entenderam isso que eu estou querendo dizer ou não? Funciona, gente. Funciona. Só que você precisa aplicar. É simples. Siga os três conceitos e coloque a aplicação. Perguntas. Ó, mais um, ó. O Wilson ia fazer uma pergunta, então. Percebi cinco pessoas aqui. Cinco. Vocês estão entendendo? De quatorze. Quase trinta por cento de conversão. É mais do que isso, porque se eu já tirar os alunos, eu tenho quatro pessoas aqui que querem, porque um já é aluno. E, ó, seriam quatro. Se eu tirar os alunos, eu tenho dez, sobe para quarenta, quase quarenta e cinco por cento de conversão. entenderam como é forte isso? E um detalhe, eu não apliquei neles. Eu apliquei uma pessoa, eles viram como essa pessoa fez, eles sentiram a emoção, ou seja, se você estiver conversando com uma pessoa, vou deixar, a gravação vocês vão ter acesso. Se eu estou vendendo para a Eliana e tem uma amiga da Eliana do lado, ela vai se emocionar com a emoção da Eliana e ela vai querer comprar adaptado para ela já. Veja como isso é forte. Dúvidas? Pode abrir o microfone e perguntar o que você quiser. Lembrando que eu preciso, a gente precisa fechar agora às sete horas. Você tem alguns minutinhos, pode abrir, está aberto para quem quiser. Eu estava perguntando, eu ia perguntar, se a transição, você fez uma transição, me pareceu bem suave, do inferno para o céu. Sim. Você estava falando da dificuldade e de uma maneira quase anpassant, você começou a falar do céu. é uma fórmula, é uma maneira fixa de fazer? A gente está conversando. Por exemplo, quando eu apresentei para ela o curso, eu também estava lá e falei, olha, está sim. E na hora que eu entrei no pagamento, eu também só joguei para ela. Você pode ver que eu fui. Eu falei, olha, e para fazer o curso, você pode escolher, você pode fazer isso, 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 você pode pagar no cartão, você pode pagar... Tipo assim, não teve, era uma conversa fluida. É uma conversa e não um roteiro, a gente não deve seguir como um roteiro, e sim como um modelo de conversa. São tópicos. Terminei um tópico, é o próximo, não inventa moda, porque a cabeça da pessoa, ela quer aquilo. Porque quando você fala do inferno, ela está doida para sair do inferno. Ou seja, o que chama a atenção dela agora, Wilson? Se ela estava vivendo no inferno, olha como é lógico, ela estava vivendo no inferno. O que ela quer fazer agora? Sair daquela desgraça. Ela não quer aquele sentimento, ela quer empurrar aquilo para lá. Quando eu comecei a falar do céu, a Eliana falou, é isso que eu quero. E as emoções dela, que queriam fugir do inferno, ela foi comigo. Entendeu? Ela foi comigo. E quando eu falei bem assim, olha, Eliana, mas sabe como eu fiz? Porque eu saí daquele inferno e vivi o céu. Sabe como é que eu fiz? Eu aprendi o que... Aí eu comecei a falar da ferramenta. Ou seja, eu já passei para o curso. Aí eu fui falando que eu aprendi. Então, o curso me ensinou isso. Ou seja, já estou introduzindo o curso. Aí eu já passo para o curso. Quando eu terminei de explicar o curso, qual é o próximo passo? Como ela vai comprar? Então, ela só pode comprar se eu falar o preço. E ali, quando eu estava falando, falei, olha, e o curso, ele é vendido normalmente a R$2.500. A promoção é R$190. É R$1.900. Agora, para você, numa condição especial, eu vou fazer R$1.500. Aí eu fui e me aumentei para R$1.400, doideira, só para agora mesmo. É aquela coisa de doido. Mas lembra de um detalhe. Alguém pode falar bem assim, você é louco, que você está dando R$500. Não, gente. Eu não perdi R$500. Eu ganhei R$1.400. Só que não é R$1.400. Eu tenho quatro pessoas interessadas. Então, não é R$1.400. Você também ofereceu um bônus, não é? Ofereceu bônus. Mas, gente, vocês entendem que nessa conversa de que nós estamos aqui duas horas, vai dar duas horas, vai fechar duas horas. Não vai dar duas horas porque a gente começou 15 minutos depois. mas vocês entenderam que só agora está rodando R$5.000. É quase R$5.000 que vai rodar aqui. Então, eu não perdi R$500 de cada pessoa. Eu não perdi R$2.000. Se forem quatro pessoas só. Eu não perdi R$2.000. Eu ganhei quase R$5.000. Isso não era meu. E agora vai ser. Entenderam a ideia ou não? Viva isso. Então, coloque em prática. Então, por favor, Wilson, sabe qual é a pior besteira que o cara faz? Ele pega os quatro passos. Ele pega os quatro passos. E na hora que ele começa a executar, ele começa a querer inventar moda. Por exemplo, levou para o inferno, levou para o céu. Aí agora é para falar do produto. Aí o cara volta de novo querer falar para o inferno. Não, mas espera aí. Se você volta para o inferno, a emoção dela é querer sair do inferno. Então, querer sair de perto de você. Ou você leva ela para o céu de novo, ou ela não compra. Porque a emoção que ela tem no inferno não é você. Ela quer sair fora de você. Ela quer fugir de você. Ela quer se afastar da dor. Aí, quando você chega no céu, ela quer viver aquilo. Ela quer aquilo. Então, você tem que apresentar o caminho. E logo depois apresentar quanto custa para ela. Para ela poder imaginar como ela vai comprar. Entendeu? Aí a pessoa quer voltar. Aí tem gente que fica no loop. Aí a pessoa fica céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. A pessoa já está cansada de ir para o inferno e para o céu. Ela já se perdeu ali no meio do caminho. Aí o cara vai querer apresentar produto e ela já não está mais. Tem que ser seguindo. Levou para o inferno. O inferno agora pede o céu. Você leva ela para o céu. Ela está no céu. Ela quer saber agora o que ela tem que comprar. E se ela tem um caminho agora, então leve para o caminho. Você explicou o caminho? Cara, agora ela já viu o caminho. Ela já quer comprar esse caminho. Ela já quer o caminho. Então, por favor, fale do preço. E da forma que agora a pergunta que ela quer é... Eu entendi que isso transforma a minha vida. Agora eu tenho que saber como eu vou dar conta de ter isso na minha vida. Aí você vai e rouba o momento da pessoa. Ela quer saber como ela vai pagar agora. Você só precisa perguntar para ela. Mas como que você vai agora? Olha, como que você quer comprar? Como fica melhor para você? Se você não quer usar a palavra comprar, vira para ela, por exemplo. Eliana, o que fica melhor para você? Você prefere como? No cartão? À vista? Quando é melhor? Quando que você... Como é que você pode parcelar isso? Como é que você pode pagar isso? Você quer à vista? Você quer parcelado? Quando fica melhor para você? E ela vai te passar. E aí você vai ver dentro das suas condições. Ficou claro, Wilson? Tem que ser... Não pode quebrar. É quatro passos. Não invente o quinto. Não invente o sexto. Siga os passos. A gente está fazendo exatamente a emoção da pessoa. Você está seguindo a emoção da pessoa. Ficou claro, gente? Perfeito. Dúvidas? Marcos, eu quero te fazer três perguntas, né? Primeiro, o link desse curso que você falou da liberdade financeira, ele está lá no site do Abra Coach? Então, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu só ver se eu já coloquei liberdade financeira no meu site. Que eu ia fazer e acabou. Ó, quem é coautor está no link da mentoria, da mentoria. Tá bom? Quem entra lá naquela mentoria que a gente tem, mentoria editorial, eu já coloquei o curso lá. Já está lá. Quem não é coautor, quem não é coautor, eu estou olhando aqui no meu site, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quem não conhece o meu site, você vai entrar no institutoadvento.com.br, vou colocar no chat daqui a pouco, clique em cursos, aí vai abrir e você pega cursos gratuitos. Aqui tem mais de 20 cursos gratuitos. Se eu não me engano, tá, ele não está aqui. Mas eu vou colocar. Eu vou prometer que hoje, de madrugada, eu vou colocá-lo aqui, tá bom? Mas eu vou mandar o link para vocês. Quem não é coautor, quem é coautor já está lá. Agora, quem não é? Aqui, gente, pega essas técnicas para ver. Essa reprogramação de crença financeira é fantástica. A Magnória mudou a vida dela financeira por ter assistido isso aqui. A Magnória, que vocês conhecem, quem é coautor, ela é minha aluna, ela mudou a vida dela porque ela assistiu isso aqui. Quem tem dúvida, vai até ela e fala, Magnória, como é que foi reprogramação de crença na área financeira? Ela vai te falar o que mudou a vida dela. Tá bom? Mas eu vou colocar aqui. Mas eu vou pôr para vocês aí também. Beleza? Marcos, o outro ponto é quando você usou a palavra promoção. Eu estou vendendo a minha mentoria. Certo. Assim, quando eu vendo os meus produtos aqui, eu vou falar dos meus produtos, tá? Quando eu faço a venda dos meus produtos, eu não falo na palavra promoção e nem desconto. Eu uso o valor de cliente preferencial. Nesse caso, no momento... Pode ser. E aí, nesse caso, no momento... Você só precisa... Desculpa, você só precisa fazer uma coisa. Você tem que ancorar o valor máxima, entendeu? Então, por exemplo, eu não vendo o meu curso a R$2.500. Ninguém pagou R$2.500. As pessoas pagam R$1.900. Mas eu tenho que ancorar lá. Por exemplo, quem está aqui dentro vai comprar R$1.400, ou seja, ele está com desconto maior do que de 50%. Então, eu tenho que ancorar. Eu tenho que pôr um valor mais alto, que ninguém compra por esse valor, mas você ancorou esse valor. Então, o produto seu é... Ah, ó, meu produto é R$4.000. Eu vou vender para você a X. Entendeu? Entendi. Você tem que ancorar mais alto e depois desce. Se você conseguir fazer, como eu fiz, três escaladas, ó, o valor é R$2.500. Se você entrar no site agora, você vai ver que todo mundo paga R$1.900. Mas vocês são especiais. E é só para hoje. Amanhã eu já estou viajando, já era. Amanhã eu quero curtir. Amanhã eu não quero vender nada. Amanhã eu quero curtir minha família. Sai dos sete horas da manhã. Então, eu vou virar madrugada hoje para dar conta de fazer tudo e atender todo mundo que eu coloquei aqui. Mas, é hoje, entrou em contato comigo, pode ser que eu feche com ele depois. Mas, eu vou te dar um valor a mais ainda. Então, você já sabe quanto você quer ganhar naquela conversa. Naquela metodia, naquele projeto. Entendi. A última pergunta, é para poder fechar, deixar você ir embora, é a seguinte. Não, está tranquilo. Quando se fala na questão do parcelamento, pagar em 12 vezes. Uma coisa que eu penso aqui, e aqui eu também vou abrir novamente para a parte do meu empreendedorismo. Quando você está naquele processo da mentoria, vamos dizer, uma mentoria de dois meses, oito encontros. Enquanto você está ali com o seu mentorado, eu vou botar assim, enquanto o mentorado está ali com o mentor, ele está se sentindo, ele ou ela está se sentindo engajado. Então, ela começa a fazer essa caminhada, e aquele pagamento ali está suave. Mas, quando você termina o trabalho e faz com que ele siga sozinho, e que muitas vezes não consegue seguir adiante, sozinho, ele não vê não vê o resultado daquilo do qual ele pagou. Certo. E aí, quando você vai fazer esse trabalho, que aí o mentorado vai lá e diz, ah, mas acontece que eu fiz a mentoria com o fulano digital e eu não vi o resultado. Por quê? Porque ficou pagando não sei quantas vezes. E aí, quando você fecha ali no máximo em quatro vezes, por mais que o valor fique alto, mas, vamos dizer assim, é mais impactante, quando você colocou lá a pergunta, e agora, como é que você vai, como é que você quer? É no cartão? É no Pix? Sabe? E assim, você colocar, tudo bem, eu estou entendendo a realidade, mas quando você estende muito esse prazo para pagar, pode acarretar em desânimo. Não sei se foi clara na questão que eu coloquei. Como é que você quer a sua resposta? Você quer para eu te dar uma porrada e você ver que é uma crença ou você quer que eu seja mais educado? Não, pode dar a sua resposta. Não, eu estou te perguntando. Das duas formas, das duas formas, você vai ser educado. Você quer uma que vai te impactar, mas você vai ficar com raiva de mim nos primeiros minutos? Ou você quer uma... Não, pode ir. Ah, lá vem ela, lá vem ela. Eu não vou ficar chateada. Não, eu não vou ficar chateada, não. Porque quando eu falo dos meus produtos, o que eu falo para o cliente é o seguinte, tudo bem, você pode até parcelar, mas o ideal é que você compre esse valor aqui à vista. Pode ficar um pouco puxado, mas eu quero que você veja o resultado. Por quê? Por quê? Porque senão o cliente não dá valor ao produto e quando eu vou oferecer, ele diz que não deu o resultado. Isso é uma crença sua. você precisa desse valor no final do mês? Não, eu não preciso desse valor no final do mês. Se os clientes que você atende esse mês não te pagassem nos próximos dois meses, acabaria com o seu negócio? Não acabaria no meu negócio. O ruim é que eu não quero... É, tem que estar... Não, calma, calma. Eu tenho... Impactaria no seu negócio? Espera aí, abre o áudio. O seu áudio fechou. Vamos lá. É, abriu, abriu, abriu. Impactaria no seu negócio? Junho, julho. Vai impactar porque eu vou ter que... Sim, vamos fechar as perguntas, não é? Vamos botar o primeiro passo. Sim, impactaria. Tá, então, olha só. Pode ser que é isso que você está falando, é uma crença sua, não é verdadeira. É uma crença sua, é verdadeiro para o seu modelo de mundo, mas não é verdadeiro para todo mundo. Por exemplo, eu não creio nisso. Eu não creio. Eu creio, por exemplo, pessoas que estão pagando com mais tempo e que estão fazendo, ao contrário, esses alunos, por exemplo, que eu dei mais tempo para eles, eles são muito gratos. E tem alunos aqui dentro que fizeram isso e são gratos por isso. E outra, já compraram mais. Olha para o Wilson que você vai ver ele balançando a cabeça. É emoção. O Wilson já comprou vários produtos comigo e impacta. Então, assim, é uma crença sua. E todos eles parcelados a longo tempo. Era o que ele, era ele. A gente está fazendo recompras. É o dele, é ele. O Wilson precisava disso. O meu, eu vou impactá-lo do jeito que ele... Tem aluno que fala, vou pagar a vista. Beleza, vamos receber a vista. O que que acontece? Se a minha crença é formada por aquilo que eu estou vivendo. Então, tem dois pontos aí. Primeiro, pode ser que o cara não me pague. Ele fique dois meses, acabou a mentoria, ele acaba a motivação, aí o terceiro e quarto mês é difícil receber. Aí eu não recebo. Eu não recebo porque ele não está gostando. Não. Calma aí. ele pode ter ficado com problemas e aí está impactando negativamente o negócio dele. Então, o que que eu preciso ver? Parcelar significa que eu posso parcelar no cartão em 12 vezes e receber isso em 30 dias ou menos. Certo? Eu recebo há 14 dias mais dois dias. 16 dias está na minha conta. Se eu parcelar para você em 12 vezes no cartão, eu recebo juros do seu cartão. Entendeu? Então, se você quiser comprar no seu cartão parcelado lá, você parcela os R$ 1.400, você vai pagar os juros. Eu vou receber em 15 dias. Beleza? Se eu for parcelar em boleto, aí você vai dizer assim, ah, mas se eu parcelo em boleto, o cara não me paga. depende. Eu posso parcelar em boleto, colocar isso em um contrato, em uma confissão de dívida. Não é nem contrato, uma confissão de dívida. Tem um vídeo gravado que eu posso mandar. É só quem não assistiu. Tem um vídeo que eu falo sobre a confissão de dívida. Criar a confissão de dívida. Quem tiver problema com isso, me dá um toque. Eu tenho dois advogados que eu fiz entrevista e mais uma que eu expliquei como montar, como eu faço com a confissão de dívida. Hoje, o cara não me pagou, eu mando para a assessoria. Não pagou para a assessoria, vai direto para o advogado, ele recebe cada um desses passos, eles recebem, eles ganham a dele e o meu dinheiro vem. Certo? Então, se eu amarrar, eu prefiro ter uma pessoa, porque, olha só, qual é o meu modelo de mundo? por isso que eu falei que cada um tem que viver no seu, no meu modelo de mundo. Eu tenho hoje mais ou menos 150 mil para receber em boleto. Aí você vai dizer assim, eu não recebo em boleto, só recebo em cartão. Eu, Marcos, prefiro ter 150 mil para receber em boleto e não receber tudo, ter que perder uma parte, porque eu vou pagar uma comissão para um advogado, para alguém que for receber, mas eu receber, imagina que de 150 mil eu vou receber 75 mil, só 50%. É 75 mil que eu não tenho, que eu não teria, porque esses clientes não teriam cartão, eles não conseguiriam pegar. Então, eu prefiro ter um outro que eles vão pagar mais, tem gente que está pagando em 24 parcelas, porque é claro que a gente não vai abrir isso para todo mundo, a gente tem que ver até onde a gente sente quando está conversando com a pessoa, quando ela quer te sugar e quando ela está lá para você, você vai sentir isso na pessoa, tá bom? Então, jogue para ela, se ela quiser parcela mais, ela pague mais, ela pague porque o dinheiro tem valor no tempo, quanto mais tempo passa, mais vai para o tempo, perder, então ela paga por isso daí, tá bom? Não é você não cobrar juros, eu cobro juros e correção. Então, entenda que se eu for parcelar, é uma crença, então você acredita que para ele vai ser assim, mas espera aí, se a mentoria, ela é boa, se ele vai pagar em duas, quatro, dez vezes, a mentoria teve o resultado, o que eu preciso é, a cada sessão que eu faço, fazer ele me dar o retorno daquela sessão, avaliar aquela sessão, porque ele vai vendo o que ele cresceu a cada dia, todos os meus clientes avaliam a sessão que eu faço, a mentoria que eu faço, aquele momento que eu tive com eles, deu para entender? Entendi. Ele precisa fazer aquela avaliação, porque quando chegar no final, ele não tem como, o cara teve seis encontros comigo, os cinco primeiros, ele avaliou top, aí chegou no final e ele avalia uma bosta? Não pode, tem algo errado, entendeu? Então, aí eu vou seguindo isso daí, mas o parcelamento, quanto maior você tiver as condições, perceba, eu não estou dizendo que você deve fazer tudo no boleto, porque essa não é a minha vida, os últimos três que eu vendi, que eu, Marcos, vendi, dois foram à vista, um foi no boleto, então, não é essa a história de falar, tudo é no boleto, não, não escamba para esse lado também não, quem vai para esse lado é porque ele está acreditando que tudo tem que ser no boleto, você tem que trabalhar, para, vou fazer à vista, vou dar uma condição melhor para a pessoa me pagar à vista, ela não pode pagar à vista, então, ela paga no cartão, ela não pode pagar no cartão, então, agora, vamos para o boleto, então, tem um, entendeu? eu recebo no PIX, eu recebo no PIX, entendi, aí você vai falar, nossa, mas pagam em PIX, dois mil e pouco, mil e pouco, eles vão pagar, mas eu preciso estar, tem uma pessoa, agora, que é, ou é PIX, ou é a pessoa, às vezes a pessoa pega empréstimo, pega, e pegam, deixa, eles se viram, eles vão achar a forma deles, eu só preciso estar lá e mostrar para eles que aquilo tem que ser real, que eu vou fazer a transformação, mas ele tem que fazer a transformação do lado dele, que não é só me pagar, ele tem que me pagar e ele tem que pagar o processo, ou seja, ele tem que sofrer a mudança do processo, ficou claro, gente? Ficou, ficou, ficou assim, e quando você falou aí, eu falei assim, não, peraí, deixa eu, eu entender... Você tem uma crença na área financeira em cima dessas vendas, não é, você, é uma crença sua, ela pode ser boa para você, toda crença, ela também nos protege. É, é porque assim, quando eu faço alguma coisa, essa parte de pagamento, quanto menos eu parcelar para mim, é melhor. Ser o modelo de mundo. Exemplo, vocês viram o Wilson comentando, você não teria, o Wilson poderia ficar doido para fazer com você, mas não faria. Entendi. Entendeu? Entendi. Pode ser que a Eliana, que gosta, que eu vi que vocês têm amizade, ela pode querer fazer o seu processo, mas dentro do modelo de mundo dela, ela não consegue pagar em quatro vezes. E aí você vai ter que esperar, 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 e pode ser que ela, não tendo a sua, mentoria, ela nunca vai virar a mesa. E se ela não vira, ela não tem dinheiro para te pagar. Ou seja, entrou em um ciclo vicioso. Eu prefiro que a pessoa entre, como eu fiz agora, a pessoa virou para mim essa semana. Marcos, eu estou com esse problema. Tá bom. O que você precisa? Precisa disso. Eu preciso disso. Eu falei, então tá, então eu vou te dar isso, você faz o curso, e aí com o curso você vira a mesa. você foi um anjo que Deus enviou agora, não sei o que, entendeu a ideia? E quem você ajuda vai querer te ajudar. Eles vão querer divulgar o teu nome aonde eles foram. Ótimo, maravilha. Ó, não vejo a hora de ver lá a plataforma, tá? A Eliana, pode cobrar o Marcos, hein? Pode cobrar o Marcos. Pode deixar, eu vou entrar na plataforma também. Não, eu sei que vocês vão estar lá. Eu vi o link lá, falei, vamos embora, Eliana. Isso aí, tá vendo? Eu tenho que agradecer você, agradecer a Eliana que vocês vieram, e eu tenho certeza que vocês vão, em algum momento vocês vão entrar pra fazer, vão estar no curso, sabe? É aquela coisa assim, é... Vamos sim. Se coloque pra ajudar, se coloque pra ser um instrumento pra pessoa através de você, você é só um instrumento, é ela que vai alcançar, o sonho é dela, ela que tem que pagar o sonho. Então, pagar o sonho é pagar o curso e colocar o curso em prática. Então, eu não vou fazer o sonho de Eliana, não, eu sou um instrumento pra dar as ferramentas, pra ela comprar o curso, pra ela pagar o que ela tem que pagar pra se transformar e transformar as pessoas ao redor dela e transformar a família dela. Porque quando ela se transforma, ela leva a transformação pra família. Entendeu? Entendi. Leva a transformação pra família. E é esse... Eu sei que você já está em cima da hora. É, eu preciso fechar. Eu sei que você já está em cima da hora. Mas fala, qual é a última... Mas poderia ter levado estressadas... Não, não é pergunta não, é só uma colocação. Podia ter levado estressadas pra Bienal, né? Vocês podem, tá, olha, eu não tinha... Vocês podiam estar... Quem sabe, vocês podem correr a ter pra colocar em eventos? É, não, o negócio é que com a pandemia, assim, não se sabia, né? Como é que ia acontecer, se vai acontecer, ia falar tudo a pouco, né? O estressado, você vai estar pronto, não vai? Qual o problema dele participar em outro momento? O que vocês não podem levar pra feiras, eventos? Tem um curso lá mostrando como fazer isso, como vender meu curso, meu livro. Vai pra ir, pra faculdade, monta uma... não vou falar Bienal, mas monta uma feira do livro dentro de uma faculdade, chama outros lugares, vamos junto. Gente... Vamos lá, querida, posso fechar ou tem alguma outra pergunta técnica? Pode, não, 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 você já ficou mais 17 minutos com a gente. Gente, beijo, até a próxima. Fiquem com Deus, muito obrigado, parando a gravação nesse exato momento. Tudo bem. Obrigado.